Música 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 CIDADE NO BRASIL Oxuma do cu, Leu a qui lota Oxuma do cu, Leu a qui lota Iepa mi Oxumpe Olomi Iepa da rio faz igual ela Iepa mi Oxumpe Olomi Iepa mi Oxumpe Olomi Anguela 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 Manda-me dire o chumpe-re-re-ma Manda-me dire o chumpe-re-re-ma Manda-me dire o chumpe-re-ma 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 Que Amado Peler Que Amado Peler Que Amado Peler Que Amado Peler 탕od indo mais E reuniol A dor de derrota o alohu A dor de derrota o alohu E agora chamou a banda para o ele E no Carireu Que babá, que menina, oiêê, que menino heró Que babá, que menina, oiêê, que menino heró E ao chumpe miô 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 E É Bem Tocha E A XirelU Madudê E É Bem Tocha Erei em barul Erei em barul A CIDADE NO BRASIL Opa, bariú, patamá, sempre bom Omini lá, báxas e pó, omini lá Que que é roxo, ó de chororô Que que é roxo, ó de chororô Que que a ojo a me chorou Babarou que fume bomaiá 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 E o me mailum Bala de What Chumaguetê Bala de What Chumaguetê A Yomi Mailon 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 A Yomi Mailon